Preste atenção no tanto de gordura localizada, principalmente na região da barriga, que a Aline já perdeu fazendo os treinos de exercício em casa há quase três meses. Pra quem há pouco tempo odiava se exercitar, passou para uma viciada nos treinos. Isso mesmo, essa história é a Aline mesma que vai contar. Oi pessoal da exercício em casa, me chamo Aline, eu vim aqui dar um mini relato sobre a plataforma. Esse ano eu me senti obrigada, né, com uma atividade física na minha rotina. Eu tava acumulando muita gordura na barriga, o corpo todo, mas principalmente na barriga. Eu tenho 44 anos, tô caminhando os 45, vida super sedentária. Eu tinha uma versão, atividade física, sempre muita preguiça de fazer. Nunca me achei capaz de fazer, na verdade. E aí eu fui pro YouTube, achei a Lira e aí pensei, por que não assinar a plataforma? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu incluí as atividades no dia a dia, eu treino todos os dias até no final de semana, porque eu acabei me viciando em fazer atividade física. Eu tenho tido ótimos resultados, eu tava no manequim 42, indo pro 44. Tô no 40, indo pro 38, perdi muita circunferência abdominal. Ganhei qualidade de vida, ganhei disposição. Minha autoestima, né, que também tá lá em cima. Não era pra menos, não largo a exercício em casa nunca mais. Quer eliminar gordura localizada e ainda tonificar o seu corpo assim como a Aline? Comenta aqui embaixo, eu quero! E aí E aí Obrigado.